Olá coleguinhas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, comigo vai tudo bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal, sejam todos muito, muito bem-vindos pra mais um vídeo aqui nesse canal. Chega aí, já vamos ficar, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like. Você que tá aqui comigo, muito obrigada pela companhia de sempre. Vou arrumar minha casa hoje, minha gente, cuida daí que eu cuido de cá. Vou cuidar aqui nas coisas aqui em casa, tem coisa pra fazer, tem casa pra arrumar, menino pra cuidar. E eu resolvi, falei, eu vou gravar um vídeo aqui de faxina, primeira faxina aqui desse ano, nesse canal. Então é isso, minha gente, como vocês sabem, né, e tem muita gente que não sabe, chegou agora, eu sou diarista, trabalho fora a semana toda, meus coleguinhas. Aí quando chega sábado eu vou fazer o quê? Descansar? Não, vou cuidar da minha casa, claro, né, gente. Porque não é só cuidar da casa dos outros, é cuidar da nossa casinha também. Eu vou dar início no nosso vídeo aqui agora, vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui. Pera aí, mamãe, que eu tô gravando. Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui. Espero que vocês gostem de acompanhar, tá bom? Compartilha esse vídeo com uma amiga que tá aí preguiçosa, com vontade de arrumar a casa, e tá com preguiça e vai se animar agora. Então chega de falar e vambora pro nosso vídeo. Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar feijão no fogo, vou começar aqui limpando meu fogão, colocar meu feijãozinho no fogo pra cozinhar, né. E aí as louças ontem, né, meu marido lavou. E aqui, gente, tá uma chuva, eu já trabalhei tanto hoje, é quase 11 horas da manhã. Corri com roupa pra fora, com roupa pra dentro, mas enfim. Agora o sol saiu de novo, vou correr com mais um pouco lá pra fora. Aí, ó, vou guardar essas louças aqui. O armário, igual eu falei no vídeo, não sei se vocês já assistiram, que eu já tinha limpado esse armário tudo, que foi uma faxina que eu fiz e eu tive que apagar o vídeo. E aí eu vou agora, é, vou trocar essa geladeira. Eu tô pensando, não sei, mas acho que eu não vou fazer isso não. Hoje não, porque já é 11 horas, deixar pra um outro dia. Eu queria trocar esse armário aqui de lugar. Só que aqui, migas, olha pra vocês verem uma coisa. Não tem como trocar nada de lugar. Ó, o povo do lixo tá passando. Porque esse armário é na parede, essa cozinha é assim, ó. Ela é assim, ó. Aí, aqui, só tem um espaço da geladeira, do armário, enfim. E desse negócio aqui. Mas eu vou limpar aqui tudo com vocês, tá bom? Espero que vocês animem também do outro lado de lá. Vou guardar as louças também. Igual eu falei, já tá tudo limpo por dentro. Eu vou só guardar e... Vou limpar por fora, passar por fora, né? Tirar a poeira, passar a bucha, essas coisas assim. E por dentro da geladeira, os três já tá tudo limpo assim, ó. Tá vendo? Vou tirar essa panela dali, que tá ali desde o dia que nós viajamos, que eu fiz arroz. E Neres guardou aí e tá aí. Mas, por fora, tá... Aliás, por dentro tá limpa, né? E é isso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o quarto. Olha, gente, tanto de roupa que já tem pra lavar aqui. E agora, olha só. Gente, meus meninos, pra quem não sabe, eles dormem aqui no chão por enquanto, tá bom? Por enquanto não, até um tempão, né? Mas, se Deus quiser, Deus quiser, mês que vem, eu vou comprar as caminhas pra eles. Só que eu tava pensando o seguinte. Eu não sei se eu compro... Comentem aqui o que vocês acham. Mas eu acho que eu vou comprar, ó, duas camas pra eles. De solteiro. Só que eu tô com medo dessas camas ficarem muito juntas. Só que o que eu pensei, é melhor comprar elas de solteiro. Mesmo que ficar junto, essa casa aqui não é minha. Um dia que se nós tiver que mudar pra um quarto mais espaçoso, cada um dorme na sua, né? Mas, aí eles tá dormindo aqui nesse chão aqui, ó. É improvisado aqui. Mas eu vou comprar uma caminha pra eles mês que vem, se Deus quiser. Aí. Fala oi, meu amor. Fala oi pro pessoal. Só tarde de mim. À tarde da minha mãe, pessoal. Eu já vi que à tarde da minha mãe com a tua mãe que eu não é colhona. Aí, ó, gente. Aqui agora, ó. As roupas eu não vou lavar essas roupas, não. Porque o sol tá indo e voltando. E tá chovendo toda hora aqui. Vou lavar meu banheiro também. Vou tirar aquela negócio que eu gosto de lavar. Deixar um pouquinho de molho. Depois eu coloco de volta. Tudo na mesma hora. É... E aqui, meu quarto. O de sempre, né? Ah, eu guardo roupa com a porta aberta. Ai, gente. Que eu não sou muito fã, não. Vou falar a verdade. Mas só que... Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Eu sou organizada, viu? Não gosto de bagunça no meu guarda-roupa. Ali eu guardo blusa de frio. Tudo naquela... Naquele saco ali. Porque eu sei que, né? Que em Goiânia é bem calor. E aqui, ó. Os vestidos, essas coisas. Tudo organizado em minhas coisas. Meu sapato, né? Ali é porque Sofia pega. Eu jogo lá dentro de novo. Sofia pega. Eu jogo lá dentro de novo. Olha as minhas gavetas. Que orgulho. Pera aí, amor. Pera aí. Olha. Eu gosto de minhas coisas tudo organizadinho. Vou fazer a troca desse tapete aqui também. Vem, né? Dobrar ele. Vou guardar essas coisas aqui agora. Só, gente, que eu vou começar lá pela cozinha. Bora, Sofia? Vem. Começar pela cozinha que é mais fácil. Então, bora. Porque Sofia não deixa eu falar. Ela fica atrás de mim. Eu nem sei o que ela tá falando. Deixa eu ver o que ela quer. Eu nem sei o que ela quer. Mais tarde por aqui, ó. Já limpei o fogão depois do almoço. Já era bem depois do almoço. E agora eu já guardei todas as louças que estavam sujas. Coloquei aqui, gente, meu copinho que o meu esquinado me deu. Aí eu coloquei aqui. Esse aqui, ó. É gracinha. Aí deixei eles aqui de enfeite. Olha que coisa mais fofinha. E é de extrato de tomate. Só que aqui eu nunca achei. E aí ele tinha lá. Eu falei, ah, vou tomar de vocês esses copinhos aqui. Vou levar. É, não. Pode levar. Aí coloquei aqui, ó. Essas coisas aqui. Agora eu vou limpar junto com vocês as bancadas. Aqui. Aí, gente. Minhas crias estavam querendo bolo. Eu fiz um bolo aqui de chocolate. E já lancharam também. E já que eu tenho um monte de roupa que tá ali. Que eu vou gravar no próximo vídeo. Acho no próximo vídeo depois desse, né? Que eu vou gravar, eu acho. Não sei. Coloquei ali também uma plantinha ali, ó. Que tava morrendo ali. Eu tirei ela com o quinabo. E ela já alegrou ali. Só de eu colocar ela ali. Aí agora eu vou limpar aqui junto com vocês. Que só por fora, bem, igual eu falei. Limpar a pia, tá bom? Pra mim passar lá pro quarto. Então, bora. Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it slow You ask me how we got here Cause you don't know how You say we're taking on water Oh, yeah, we're sinking now You're looking all concerned Like we're gonna drown But we both know how to swim No worries as we're falling down Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be I know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it slow A cozinha já está quase pronta Aqui tem um leite que eu fiz Esquentar pra Sofia E ela... Olha ali Aí ela pediu o bolo Aí eu tampei aqui Porque eu tô sem micro-ondas Aí espera ela se... Ela sentiu vontade de mamar Vou guardar isso na geladeira também Limpei a mesa Olha gente Olha, deu o bolo pra cachorra Aí eu tô... Limpei já a mesa também Aqui também já deu um jeitinho Já limpei tudo Aqui também igual mostrei pra... Já tá tudo limpo agora Eu vou limpar aqui Só essa parte aqui Não, vou te dar mais bolo Que você tá jogando pra cachorra Aí, gente, olha pra você A bucha de lavar vazia da Brogaures Da Brogueira aqui, olha Gente, hoje eu pedi um leite Um negócio lá no... No mercado Aí eu pedi a minha pra você Moça, tem bucha Só que tem bucha daquelas Que vem quatro Aí vocês acharam que eu fiquei Era seis e pouco Aí eu fiquei com dó, né? Aí vai trazer um leite Mais um leite Que eu comprei cinco Ou uma bucha Aí eu preferi trazer o leite Pros meninos Aí isso aqui me rende bem-vinda Realmente Mas não me ajuda não, viu? É porque o dinheiro tá meio curto Mas vai dar certo Aí vocês não reparam nessa bucha Nunca eu vou lavar agora aqui Tudo estranho Pra me finalizar Porque depois você vai ver essa bucha Vai meu pai eterno Que ela arrumou essa bucha Mas quer minha bucha Lavar vazia Eu coloco aqui um bombrilzinho Pra apoiar E vamos que vamos É desse jeito, minha gente Se nada der certo na sua vida Ai, a minha bucha Então bora In your eyes There's a heavy blue One to love And one to lose Sweet divine A heavy truth What do I want Don't make me true I wanna feel the way That we did That summer night Night Track on a feeling Alone with the stars In the sky I've been running Through the jungle I've been running With the world To get to you To get to you I've been down The darkness The darkness Of the dark side Of the world To get to you To get to you I've been loving Every stranger Took too much Easy Girl, all for you Yeah, all for you I've been running Through the darkness I've been crying I want to get to you To get to you To get to you To get to you I can't wait Through the jungle I've been running With the world To get to you I'll be down Then trace my skin To the darkness Trace my skin To places I Have never been Allegedly, I am following Break down these walls And come on in I wanna feel the way That we did That summer night Night I glac I Geld I acontece ? This regres Pronto minha gente, cozinha limpinha, limpei tudo aqui igual vocês viram, agora coloquei as coisas aqui, lavei o filtro, vou só colocar água no filtro aqui, e é isso, ficou tudo um tempinho assim, ai que delícia a cozinha armadinha, agora vou passar pra outra parte da casa. Tchau. 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 Gente, um milhão de anos depois, dobrei as roupas que tava aqui, aquele tanto de roupa. Ainda tem mais lá fora, viu? Aí, essa daqui é a dos meninos, e da Sussur, vou guardar agora, guardei já as que, nossa, de cabelo dobrado, já fui dobrando e guardando, porque se deixar tudo aqui em cima ia virar uma bagunça, né? Aquelas ali tá molhadas, vou levar lá pra fora, pra... como é que fala? Pra amanhã colocar pra secar. Essa daqui, ó, tá... é dos meninos, vou levar também. Aí, eu pedi uma pizza ali pra gente adiantar, porque eu não vou tomar banho agora, não. Já banhei o Christophe, vou banhar agora a Sofia, o anjo já tomou banho, porque se eu for mexer, gente, com janta e dobrar esse tanto de roupa... Ai, ai, tô nem doida, né? Aí, eu pedi uma pizza ali... Ai, meu Deus do céu. Falei, não. Pelo amor de Deus, eu mereço pra mim um dia de descanso do empigo no fogão. Aí, depois que eu chegar, eu vou mostrar pra vocês. Vou dar banho na Sofia agora e vou guardar as roupas, tá bom? É... vou dar continuidade de guardar as roupas. Nossa pizza, pedi meia... meia calabresa, meia prisma coquesa. É isso. Eu sempre peço lá nesse lugar, que é muito bom. Tira, mamãe. Tira a mão, tira. Nós vamos adiantar agora pra me dar continuidade da abração das roupas. Gente, outro dia por aqui, já tô aqui arrumando, ó. Terminando de guardar aquelas roupas, porque eu lavei um monte de roupas. Tô lavando mais um pouco ali. E olha, tô deixando aqui o guarda-roupa dos meninos tudo organizado, gente. Eu queria falar sobre esse guarda-roupa pra você, que tem três filhos também, e sua casa tem pouco espaço. Gente, esse guarda-roupa super atende aqui em casa, sabe pros meninos? Aqui eu coloquei três gavetas pra cada, igual vocês sabem. Aí eu coloquei assim, ó, Sofia. Aqui eu coloquei roupa de frio do Cristof e do Enzo. E eles shorts, aqueles... Shorts assim mais duros que não dá pra pôr nas gavetas, porque as gavetas também é frágilzinhas, né? E aqui, ó, o Marnese ficou com um pau de vassoura pra dividir o espaço aqui, ó. Aí ficou Cristof e Enzo de camisa e conjunto. Outra dica pra vocês, que tem pouco espaço na casa, ó. Tá vendo aqui? Aqui dentro tem um short aqui que eu gosto de guardar. O short dentro do cabide com os conjuntos. Aí fica bem arrumadinho. Aí eu já sei que é conjunto, eu já pego só um cabide e já tá dentro, né? E as roupas, é... Eu gosto de guardar assim. Gente, eu sou muito engunhada. Eu não gosto de deixar guardar roupa bagunçada, não. Nem o meu, nem o deles. Então, tô arrumando aqui. E agora eu mostro pra vocês como que ficou tudo. Ainda tem mais esse e tanto aqui. Tem mais lá no varal. Mas eu vou guardar esses aqui e vou continuar minha faxina da casa, tá bom? Então, bora. Gente, ó. Coloquei aqui os carrinhos dos meninos. Já limpei aqui. Pra andar mais rápido. Não tá muito grande esse vídeo. Subi os carrinhos deles. Tudo pra cabeça lá de cá, ó. Aí agora, esse negócio aqui. Eu vou só limpar ele. Porque eu vou deixar aqui mais desocupado. Por quê? Tem vezes que eu pego roupa do varal, né? Não tenho onde colocar. Eu tava pensando. Vou deixar aqui desocupado pra essas coisas, sabe? De acesso assim, tipo, rápido, né? Vou colocar só um forrinho mesmo. Tá aqui no chão. Que caiu. Agora eu vou limpar aqui com cife. E vou passar um pano nessa porta desse guardão. Vou passar pro meu carro. Porque já tá tarde, né, gente? É... Já tem muito tempo que eu tô limpando aqui. Mexendo com esse negócio de casa. Pra mim começar a limpar. Porque senão não é hoje, não. Então, se bora. Geotei? Sim. Guiné Brasil. É... Beale... Cления do céu. Vamos te dizer! Beale... Vai Darwin! Calamos! Tem bastição. Mulher da fahren. Seu try. Provaí-lo. E se não é suficiente Eu quero ver o que o mundo tem que estar em store Eu quero pegar tudo e eu estou caindo A cidade escapada por noite Eu quero ver minhas fotos Onde você vai? Cada vez que eu vou ver Eu vou ver minhas trevas Eu vou ver minhas trevas Quando eu posso segurar você Eu vou ver o Stockholm Light O Stockholm Light O Stockholm Light I see the Stockholm Light The Stockholm Light The Stockholm Light Minha gente, terminei Não mostrei, mas eu limpei aqui Coloquei minhas plantinhas para tomar água ali Voltei elas para cá Tirei as folhas secas daquela dali Dessa do começo aqui E limpei tudo aqui Ficou tudo limpinho e maravilhoso Cheirosinho com cife Limpei também o ventilador Só que o ventilador Depois eu tenho que pegar ele, tá vendo? E limpar aqui por fora Essa sujeira aqui Que está tendo Aí minha gente Começou A chuva Começou aqui Agora eu vou começar a limpar Chegou a melhor hora Que é a hora de limpar Para finalizar E depois eu vou tacar um cheirinho aqui E forrar a cama junto com vocês Aí começou a chuva Eu falei Eu vou fazer um Um arroz doce E coloquei o arroz doce para fazer E meu fogão limpinho, gente De ontem que eu limpei, né? Junto com vocês aí Aí, olha Derramou aqui tudo Vou ter que limpar tudo de novo Mas eu fiz Tá aqui esfriando Para depois que eu limpar a casa A recompensa é comer, né? Então é isso Bora começar a limpar a casa aqui Para eu não finalizar E aí E aí Aqui também Agora eu vou mostrar para vocês O chão está vendo Está tudo limpinho Agora eu vou lavar aqui o banheiro Aproveitar que a surf ainda está dormindo Coloquei minha plantinha aqui Para molhar E agora eu vou começar Aqui a lavagem do banheiro Para eu não finalizar esse vídeo Tá bom? Porque só falta sete minutos Aqui de vídeo E eu quero finalizar para vocês Antes disso Então bora Let's take it slow Let's take it slow Depois de milhões de anos Olha essa casa toda armadinha Gente Já arrumei a casa Deixei minha coberta Que eu já estou na hora de dormir Não é nove horas agora Gente Acabei Acabei mesmo De forrar essa cama aqui Para finalizar o vídeo Porque eu estava lavando As louças ali Porque teve uma pessoinha aqui Gente Que derramou meu cifre Tudinho lá no chão Aí Você mesmo Pretinha Aqui Olha que eu não estou mentindo Aí A gente tem que levar Isso lá para fora Marroia ignora Está tudo limpinho Aqueles panos também Não tem que levar Organizei tudo Minha cama caiu o pé Estava caindo o pé Mas Sofia Foi arrumar ali Dois pés da cama Caiu Mas já consegui Colocar Aí tem que deitar devagar Assim E não cai de novo Aí Arrumei aqui Limpei aqui também Deixa eu mostrar agora O banheiro para vocês Aí aqui Ô meu Deus É assim Mas traz paz Né gente Cesto de roupa Zerado Mas mesmo Vem uma chuva E as roupas Estavam lá fora A maioria Lá em cima da cadeira Lá É úmida Que eu centrifugei Banheirinho limpo Vou tomar banho Com a sua Agora Olha Lavei aqui Tudo Tudo limpinho Esse negócio aqui Cabou Mas eu vou deixar aqui Depois eu vou comprar outro Só que eu não comprei Desse que não quis Não gostei não Mas Como se diz Não pode jogar dinheiro fora Eu usei assim mesmo Amarelinho Banheirinho aqui Tudo limpo Organizado Gente Aqui Essa janela minha Tá aqui Esse estranho aqui Mas é porque o povo Lá tá construindo uma casa Aqui do lado de casa Casa da caixa Menino Mas a gente tá entendendo A toleira de cimento Que esse povo faz na janela Não A gente tá compensando Não limpar não Eu nem limpei Deixar pra depois Quando eles finalizaram Agora bora aqui no quarto Vamos ver como que ficou Aqui eu estava dormindo Na hora que eu comecei a limpar E tá assim Mas só colocar em cima da cama E tá tudo arrumadinho Sofia com a ração da paloma Fui ali em cima Pela em cima Coloquei tudo Apaixonada na organização do guarda-roupa Organizei tudo Guardei as roupas que estavam Tudo sujo Tudo sujo Pronto As roupas que estavam Amoreçoca Matei Não Aí Guardei aqui Igual vocês viram Olha gente Amoreçoca Fugiu Parva de Amoreçoca Eu não consegui matar ela Toda que cheirosinha Igual vocês viram Tudo arrumadinho Fofinha agora Vamos mostrar a cozinha Aí aqui a cozinha tá assim Ai Sofia Tudo limpinho também Meu arroz doce A gente comeu Tirei da vasilha Lavei aqui já Uma vasilha Fazer um arroz Que agora Limpei o fogão Que tava tudo sujo Daquela hora que eu mostrei E aí a panela Só pra panela Do arroz doce Deixa ela seca ali Porque são tudo mocinho Vai secar tudo sozinho Né Ali fora também Já limpei tudo ali Já tá tudo limpinho E agora vamos pra sala Olha gente A sala Coloquei esse forrinho branco aqui Troquei né Porque vocês sabem Esse aqui é um sofá cama Não tem Não tem sofá ainda E aqui ficou tudo organizadinho Assim limpinho Os meninos tá aqui assistindo Eu não mostrei Mas eu tirei poeira aqui de tudo Ficou tudo limpinho Tá vendo Tudo Pera aí amor Tudo brilho Aqui fora agora Deixa eu mostrar pra vocês Que eu lavei tudo Olha Tanto de roupa Essas roupas aqui Eu posso até dobrar elas hoje Porque essas de cá Já tá Já tá seca Agora essas de cá Que eu recolhi Por causa da Tá molhada ainda Na hora que vier a chuva Aqui gente Vocês viram que eu mostrei lá O Ares fazendo pra mim Né Que eu pedi ele pra fazer Foi pra colocar esses brinquedos Gente Porque tinha muita coisa aqui No chão Essa cadeira que tava ali fora Pegando churro Aí eu falei Mô vamos colocar esse Desmontar aquela cômoda Que tinha aqui ó E fazer as tabinhas E colocar ali Porque daí nós colocamos Os brinquedos lá em cima E aí quando tipo Quando a gente mudar Como é bucha né Não estragar a parede É só desparafusar E levar embora E eu gostei demais da ideia Porque é até mesmo Porque não faz muita bagunça Tá vendo Aí nós colocamos ali Aí ficou assim ó Organização Meu amor tá aqui Mimindo Nha minha nenha Tá aqui gente Mimindo minha cama Já comeu tudo pá A área de serviço tá arrumada Só falta essas coisas Que é pra estender no arame Porque eu não Tava chovendo Mas tá tudo limpinho aqui O chão ó Toda organizadinha Molhei minhas plantas E é isso minha gente Minha gente Bora pro segundo round Agora eu vou fazer janta Vou cuidar aqui Muito obrigada Pela companhia de sempre Tá bom Você que assistiu até aqui É novo Se inscreve Comenta Compartilha Deixa seu like Você que tá aqui comigo Não se inscreveu ainda Se inscreve Deixa seu like E você que tá aqui Muito obrigada Tua companhia de sempre Gente por favor Quem puder Divulga nosso canal Deixa o nosso vídeo rodando aí Se você não tiver com tempo De assistir agora Já deixa rodando Depois você volta aqui E assiste direito Mas por favor Deixa rodando aí Deixa seu like Porque vai me ajudar muito Tá bom A conseguir meu segundo pagamento aqui E é só você que pode fazer isso por mim Viu coleguinha Muito obrigada Fiquem todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Tchau